Não podemos limitar a atividade partidária a disputar cargos e eleições. Temos que disputar o ideário dominante na sociedade brasileira. A terceira tarefa é lutar pelo poder. E lutar pelo poder central. Há candidaturas ou pré-candidaturas inteiramente legítimas dentro do partido. Sem qualquer autoridade, a não ser a autoridade de cidadão e de militante. Eu pretendo lutar dentro do partido pela candidatura de Ciro Gomes. E entendo que por meio da candidatura de Ciro Gomes, temos uma chance real de ganhar o poder. As circunstâncias são extraordinariamente propícias a esta candidatura. Lupe, foram muitas tentativas frustradas no passado. Muitas candidaturas. As candidaturas de Brizola e as candidaturas do próprio Ciro. Que Brizola e o PDT apoiaram. Foi assim. Seis vezes circundamos as muralhas. Seis vezes entoamos o clarim. E seis vezes os hierarcas zombaram de nós. E as muralhas continuaram em Ciro Gomes. Mas da sétima vez, as muralhas caem.